O que está bom é assim, energizado e a gente fazendo arte. Quer pegar mais de perto? Pode pegar, que eu vou isolar ele aqui. Vou isolar ele. Aí pessoal, 126. Passando corrente, a gente isolou na mão. Envolou na mão aqui. Ele é meio estranhar, né? Mas... Mas... Vamos fazer um esquema aqui. Ficar um pequeno. Aqui, ó. Vai embaixo e vamos isolar. Vai embaixo e vamos isolar. E aí... É...